Osana, Osanaê, Osanaê, Osanaá Esse é seu filho, o senhor, o senhor... Osana, Osanaê, Osanaê, Osanaá O Ex-Masso, o Ex-Masso, bendito em quem é. O Ex-Masso, o Ex-Masso, o Ex-Masso, o Ex-Masso, o Ex-Masso. O Ex-Masso, o Ex-Masso, o Ex-Masso, o Ex-Masso. Vamos para o outro lado, digamos forte, Jesus, eu te amo. Jesus! 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 . 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 Os Salae, Os Salae, Os Salae, Os Salae. Vamos a ir por um dos juntos em dia, por um dos amos de Onismo, Alegría e Muta Bar. Vamos a ir por um dos juntos em dia, por um dos amos de Onismo, Alegría e Muta Bar. Obrigado.